Você fala muito em reforma política e reforma tributária. E aí, o que você vai fazer? Reforma política eu defendo primeiro o fim do fundo eleitoral, o fim do fundo partidário, do tempo de televisão. Acho que é... Primeiro é imoral você obrigar o pagador de impostos a financiar a campanha política. Se eu quero vender um isopor com água no semáforo, eu tenho que ir lá com o meu dinheiro, ir lá no atacadão, comprar as minhas águas, comprar o isopor e eu lá vender água. Se eu quiser abrir uma barraquinha de hot dog, eu tenho que ir lá pegar um empréstimo do banco e eu abrir uma barraquinha de hot dog. Sem pagar impostos? Se eu quero... Pagando impostos. Se eu quero... Calma, eu tô falando a realidade agora. Se eu quero me candidatar, por que eu posso pegar o dinheiro público? Por que eu tenho o direito de pegar o dinheiro do cara que tá vendendo água no semáforo e que tá abrindo a barraquinha de hot dog? Acho que isso, primeiro, é imoral e, segundo, é ineficiente. O candidato que mais usou dinheiro público fracassou miseravelmente, que foi Geraldo Alckmin. Gastou mais de 60 milhões de reais de dinheiro público pra, basicamente, sair pior do que entrou. Basicamente, pagou 60 milhões de reais e falou, gente, olha, façam marketing pra que eu nunca mais me eleja pra nada. Façam uma campanha presidencial pra que eu não me eleja mais nem governador que eu já era. Pegou o dinheiro da população, rasgou e jogou na lata do lixo. Então, além de ser imoral, é ineficiente, precisa acabar e iguala também quem tem uma causa. Ah, mas e os partidos pequenos com representatividade? Se tem representatividade, vai ter militância e vai ter dinheiro pra se financiar voluntariamente, não precisa tirar a força de ninguém. Em termos eleitorais, falando mais estruturalmente, eu defendo o voto distrital, acho que barateia o custo de campanha, faz a campanha ser mais transparente e traz debate pro legislativo, que é coisa que não existe hoje nas campanhas. Você vota no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, sem saber quais são suas propostas, porque não tem debate na televisão, no rádio, porque a eleição é proporcional, não é majoritária. Sendo uma eleição majoritária, no distrito você tendo limitados esses candidatos, eles obrigatoriamente vão ter de debater entre si, então vai vir o pessoal aqui de São José, debater aqui na Jovem Pan de São José, falar quais são as propostas de cada um, tanto pro país como pra região. A mesma coisa também pra representatividade, porque é um cara que é da região, que você conhece, que você encontra na padaria, que anda de carro na rua, não é uma coisa distante. E um quinto ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, revogação de mandato. Se você tem um voto distrital, você consegue dentro daquele determinado distrito, convocar um voto de desconfiança, fazer uma espécie de plebiscito, pra revogar o mandato daquele parlamentar que já não tá mais respondendo as anseias populares, fazer uma eleição só dentro desse distrito, que não é possível no sistema proporcional que a gente tem hoje. Mas isso não vai contra você mesmo, porque de repente o voto distrital não vai te dar essa abertura que você teve hoje no estado de São Paulo. Vai, vai contra. Assim como a reforma previdenciária também vai contra mim mesmo, eu sou a favor. Eu acho que eu tô aqui pra política e pro interesse público, esse negócio de pensar no meu próprio umbigo, se fosse pra isso eu ia pra iniciativa privada ganhar dinheiro.